Tudo bom pessoal? Que é o Yang Lu do grupo Alpha Games Vou fazer esse vídeo aqui agora O primeiro do ano de 2019 Eu comprei esse mini Super Famicom Lá no centro do Rio de Janeiro mesmo Comprei lá com meu amigo Patrício O Shen Hao E vou mostrar pra vocês agora como é que é esse aparelho por dentro Ele é um mini Super Famicom Esse aqui é uma versão até melhor Do que uma outra que eu comprei também Esse aqui tem o sistema da saída HDMI Então a gente consegue jogar os jogos de Nintendinho Com a qualidade excelente Ele é alimentado por uma fontezinha normal de 5 volts O mesmo cabo que usa pra carregar celular Celular Android É um modelo Super Famicom como eu já falei pra vocês É alimentado por 5 volts É... 200 miliamperes a corrente Made em China Eu vou abrir... Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho desse aparelho Pra vocês terem uma ideia Esse aqui é um controle de Play 3 Olha o tamanzinho desse videogame Como é que ele é O controle de Play 3 é maior do que ele ainda Então vamos lá Eu vou abrir ele pra mostrar como é que é ele por dentro pra vocês Vou usar aqui uma espátula Quem usa... Quem conserta celular usa muito essa espátula aqui Deixa eu colocar na posição que vocês conseguem ver melhor Vídeo sem corte pra vocês verem como é que é esse videogame Deixa eu usar uma chave Philips aqui agora Então vamos lá Bem simples o mesmo videogame Como vocês podem ver Olha o tamanho da placa-mãe desse videogame Muito pequeno Desculpa, bati na câmera aí Tem esse hábito triste de ficar batendo na câmera É... e tem aqui dois cristais osciladores Perdão, tem um terceiro aqui, ó Três cristais osciladores É bem simples a placa mesmo Dois capacitores aqui pra filtrar a corrente Principalmente aqui na entrada Resistor Um... um diodo Um diodo Vamos abrir agora Vamos ver por baixo dessa placa como é que é Aqui tá aparecendo o seu CI Que comanda o sistema de vídeo, né Agora, aonde que está gravado os jogos Porque tem 620 jogos desse videogame Aqui nesse CI não é Com certeza não é Deixa eu desmontar ele todinho Aqui é a plaquinha Do controle, né Deixa eu desmontar ele todo Pra vocês verem como é que é por dentro Tem mais algum parafuso Tem mais um aqui Um videogame muito simples mesmo Vamos colocar aqui de lado a placa-mãe A carcaça Isso é apenas um videogame Olha só que coisa simples Ah... Vamos lá Temos aqui um CI bolha Muito usado nos produtos da China Pra se tornar bem barato, né Aqui temos aqui Um CI que Com certeza o jogo está gravado aqui Temos aqui Temos aqui também uma placa muito simples Do controle E é isso aí galera É muito simples esse videogame mesmo Mini Super Famicom Aqui está a carcaça dele É isso aí galera Isso foi apenas um vídeo rápido E peço a vocês que curtam o vídeo Compartilhe E se possível Dá um joinha aí Pra ajudar Que eu faça mais vídeos esse ano Um abraço a todos galera Valeu